Um código malicioso que esteja dormente no programa matriz, ele pode sim ser transmitido e ser instalado em todas as urnas. Então, a gente percebe que como um item a mais, uma fase a mais de verificação, deveria sim, antes de transmitir, verificar o funcionamento daquele código que está lacrado como uma etapa a mais de verificação. E aí, com a possibilidade de ter, pela referência mostrada, algum código malicioso causado por um agente interno, seja em hardware, seja em software, a gente propõe uma pequena alteração no que está estabelecido. E sendo coerente com a própria resolução do TSE. Então, a resolução do TSE, lembrando o que eu falei atrás, ela prevê o teste das urnas em condições normais de uso. Então, como é que seria um teste desse? Urnas seriam escolhidas da mesma forma que a própria resolução estabelece, só que ao invés de levar essa urna para a sede do TRE, essa urna seria colocada em paralelo na sessão eleitoral, onde você teria os eleitores com a biometria de forma tranquila. Então, o eleitor faria sua votação e seria perguntado se ele gostaria de contribuir para testar a urna. Ao fazer isso, ele geraria um fluxo de registro na urna teste similar à urna original. E, após isso, os servidores fariam a votação em cédula de papel e, depois dessa votação em cédula de papel, ela seria conferida com o boletim de urna. Essa abordagem aqui, pela escolha aleatória das urnas, a chamada as urnas escolhidas para o teste, modificaria pequenos procedimentos no que está estabelecido, mas traria um grau de segurança, um grau de certeza maior em relação à possível ameaça, tanto do Código Interno como ameaça de hardware.